Menino, isso, meu Deus do céu, a minha ficha não caiu até agora, porque eu sou mangueirense acho que uns 50 anos, né, eu nunca imaginei esse enredo da mangueira, eu sempre trabalhei com a mangueira, trabalhei pela mangueira, trabalhei pelos enredos, mas daí a eu sem enredo foi uma coisa que custou, ainda tá custando, mas vai, se Deus quiser, disso aí tudo bem. Ah, me aguarde, me aguarde, eu tenho que estar belíssima, não pode faltar mangueirense, porque eu sei que ele vai descer todo, né, o povo da mangueira, e também não pode faltar um grande samba que eu sei que será feito, não pode faltar a alegria que na mangueira já tem, os demais, tudo que se precisa pra um bom carnaval a mangueira tem, graças a Deus. Tchau. Tchau.